O possível lançamento de esgoto sem tratamento no Rio Pardo preocupa os moradores de Santa Rosa de Viterbo. O mau cheiro no local é forte e a coloração incomum da água assusta. Um vídeo feito por um pescador mostra a situação. Essas imagens foram registradas no último dia 13. As condições do curso d'água no Rio Pardo, próximo à Santa Rosa de Viterbo, chamam a atenção de um pescador, que grava tudo. O vídeo mostra o despejo de uma água turva que forma uma camada de espuma. E segundo o homem, o mau cheiro é forte. Olha o fedor aqui, insuportável, ninguém aguenta. O cheiro, o cheiro aqui é insuportável. Será que ninguém vai ver isso, gente? O pescador continua a navegar pelo afluente, um dos mais importantes do estado, com 573 quilômetros de extensão. E nota que lodo se acumula no fundo do rio. Olha aqui como é que está o meio do rio, de lodo. Olha isso aqui, gente. Isso aqui não é lodo de pedra, não. Isso aqui é lodo da indústria. É um lodo branco, uma gosma. Olha aqui. Olha aqui, gente. Uma gosma, uma prasta. A equipe de reportagem do Jornal da Clube constatou as mesmas condições. Atravessamos a mata fechada e nos deparamos com uma água escura, mal cheirosa e esse limo que se aglomera às margens do rio. É triste ver uma situação dessa. E eu costumo pescar mais ou menos a uns 10 quilômetros daqui. E a informação que nós temos é que o pessoal de Ribeirão Preto está pegando essa gosma nas linhas da rede. O possível vazamento de esgoto em Natura foi cessado. Moradores da região contam que essa tubulação é utilizada para o lançamento de rejeitos das indústrias do município, mas o resíduo só deveria chegar aqui após passar por tratamento. Nós temos, como pescador, temos que fazer a nossa parte, porque se nós somos fragados aqui com um peixe fora de medida, nós somos mutados. Se nós cortamos um galinho de árvore, nós somos mutados. E como que pode uma situação dessa, o cara despejando um monte de resíduo industrial dentro do rio e para eles não acontece nada? Essa região é considerada o berçário das espécies. Na época da Piracema, o cardume sobe em direção à usina hidrelétrica, que fica a poucos metros daqui para a reprodução. No entanto, com o vazamento dessa água suja e possivelmente poluída, os danos ao leito do pardo já são visíveis. Está acabando com a diversão nossa e de vários aí para baixo, porque já teve constatação de achar peixe mortos aqui, várias espécies. Curimba já foi encontrado morto aqui, o mandi já foi encontrado morto aqui, ao longo do rio para baixo também, porque é muito químico, né? E já foi achado essas espécies mortas. Então, algum responsável tem que tomar conta disso daí. Descartar esgoto industrial de forma irregular é crime. A Polícia Militar Ambiental esteve no local e acionou a CETESB, responsável pela fiscalização e monitoramento da qualidade das águas. Em nota, a companhia informou que constatou indícios do lançamento de rejeitos por uma fabricante de produtos químicos e avalia as penalidades cabíveis. Esse advogado destaca que numa ação como essa, a empresa pode até ser interditada. Essa indústria pode ser instada a fazer a recuperação da área ali degradada e ela está visivelmente degradada e também impor a paralisação da atividade dela até que ela promova a adequação do sistema dela de tratamento, a estação de tratamento de esgoto para poder após lançar diretamente no rio. Fabrício ainda afirma que o Ministério Público precisa intervir na preservação da Bacia do Pardo, tendo em vista a implantação de sistema de captação e tratamento de água do rio para abastecimento público. Para o lodo se formar, é evidente que essa situação acontece já há bastante tempo, ela não é de agora. Então o Ministério Público pode pedir, com base nos relatórios de fiscalização da CETESB, a imediata paralisação até mesmo da atividade industrial com a aprovação na CETESB da adoção das medidas mitigadoras para fazer cessar essa constante poluição que se verifica no local. Ximene Osório, de Santa Rosa, de Viterbo, para o Jornal da Clube. A produção do Jornal da Clube entrou em contato com a fabricante de produtos químicos notificada pela CETESB, que apenas lamentou o ocorrido. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Bom, Puzzi, vale lembrar que a Bacia do Rio Pardo fornece por aí cerca de 60% da água utilizada na agricultura, indústria e também abastecimento em toda a nossa região. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com Maria Galeno, que é consultora ambiental. Maria Galeno, logo os municípios vizinhos vão sentir o impacto com o vazamento desse esgoto. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É uma questão muito difícil. Realmente, nós temos esse problema de não haver o respeito à questão do descarte dos influentes da indústria. Isso é comum no Brasil, infelizmente ainda existe. Os municípios vão se sentir, sim, e dependendo do tipo que nós tivermos da locomoção, de como será removido ou não, vai chegar logo a todas as cidades, porque faz parte de um complexo da Baía Hidrográfica, digamos assim, da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo. Quais são os piores problemas que nós vamos ter imediato? Primeiro, a própria utilização do rio no abastecimento da água, porque isso pode causar uma contaminação muito grande do solo e também no abastecimento, como tu acabaste de falar. Segundo lugar, a questão envolvendo o descarte regular de resíduos e também de influentes nas bacias dos rios, melhor dizendo, eles atingem também as grandes cidades e também vai para o mar. Então, isso pode tirar entre uma das coisas o oxigênio das águas, matar toda a fauna marinha, a flora também marinha e também causar certos problemas de saúde à população que vive no entorno desse rio. Por que o meio ambiente tem ficado em segundo plano? Por que ainda não existe três princípios básicos a serem observados? Primeiro, a responsabilidade social e ambiental que a indústria deve ter. Segundo, nós temos uma fiscalização precária. E terceiro, a própria população não participa ativamente, fiscalizando e denunciando esses problemas que nós encontramos. Esses casos só irão cessar a partir da cobrança de multas e penalidades? Acredito que, em primeiro lugar, nós temos que ter a informação, então uma educação ambiental muito grande para essas empresas também e para a população. E uma rigorosa cobrança por parte dos órgãos públicos responsáveis por aplicar as multas do cumprimento desse dever. É uma regra, inclusive, prevista no Conama. Então, não é algo dizer que é impossível, não. E também a empresa ter consciência de que isso vai fazer bem para ela. Nós temos marketing ambiental. Então, duas coisas importantes. Primeiro, a cobrança efetiva das penalidades, imposição das penalidades e cobrança delas. E segundo, que a empresa também seja punida pela própria população, através de um marketing ambiental que vai ser feito negativamente. Maria Galena, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Fala o próximo. Ok, Rafael.